Mirando, hoje tem gol? Hoje tem gol, hoje tem gol Se o Bico der o passo É o único que dá passo Mas Bico, promete, dá um passo pra uma Na moral, assim, daquele jeito que tu sabe É show papai, estamos juntos O mais coroa do nosso time 72 anos de idade, jogando aquela bola Todo vigor, o cara é craque Faz gol mesmo, se der pra ele Tem gol E hoje prometeu e a torcida tá aqui Que o irmão faça o gol É show papai, Zagueirão, Bico aqui, moral Atacante Perdeiro É show papai, estamos juntos Já vai começar aqui, ó o da Lua Da Lua, você também tá derrindo uns bolsinhos, né Da Lua Tem que chegar, né cara Fazer o gol, mano Pronto, estamos juntos É show papai Galera aqui Do cinquentão do Cruzeiro É show, estamos muito misturados aqui Barrego do Lua Oficial É show papai, estamos juntos misturados E aí Comprimento do Cruzeiro